Galera, vamos pro deserto fazer a missão de conectar o comerciante. Ah, e a moto não tem como pintar. Eu queria pintar de preto. A bicicleta vai pintar de preto, olha só. Ó. Baneirinha. Não tem como pintar lá. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a rota comercial, estamos com comida, estamos com água. Estamos com tudo. Estamos com tudo, estamos até com britadeira caso precise abrir. Espaço, né, no... Pegar gasolina, até bom, vamos pegar mais gasolina no deserto, aproveitar que a gente tá indo pra lá de novo. Só que dessa vez de moto. Vou até levar uma caixa aqui. Um baú de couro caso precise, porque o baú da moto é pequeno. Tá, beleza. Um kit reparo, beleza, tranquilo. Coloca o kit aqui, coloca o baú aqui. E o galão aqui também. A man tá com gasolina. Tem uns galões aqui. Precisa de tudo isso. Ah, vamos levar uma pá também. Estamos com flecha, estamos com munição, estamos com tudo. Estamos até com lança. Beleza, partiu. O próximo veículo tem que ser um avião. Tem helicóptero. Estou levando mais escadinho aqui pra gente e... Beleza. Gol. Agora é sentido. Comerciante lá do deserto, que a gente já foi, inclusive. É pra abrir a rota comercial, então deixa como tá. Como é que tá de gasolina? Estamos com economia de combustível e 10 litros. Bora. Maneiro, hein? Tudo acelerado nela, deixa cá. O shift fica a gente tem mais gasolina, mas... Bacana, hein? E é bom que a gente pode passar por uns lugares, ó. Que o carro dificilmente passa. A van é muito grande e vai batendo em tudo. Olha que legal. É bem melhor pra explorar. Definitivamente essa... Essa moto agora é... Essa rota comercial abrindo com a moto vai fazer a gente testar a moto no seu... Na sua melhor habilidade. Opa, cuidado com o... Vamos ver. Esse é o problema, ó. Peraí que eu mando o grau aqui no meio da neve. No meio do gelo. Ih! Ih! Oh! O escapamento batendo no chão, ó. Arranhando. E a buzina é boa também. Abutre, esse que é o problema. Não, não é Abutre, não. Pegamos o deserto. E o táxizinho aqui? A moto vai deslizando, né? Pegando o que tem aqui pra gente. Tá. Continua. A insolação aqui tá alta. Tirar uma... Casaco. Rapaz, o cara tá que tá, hein? Ó! Olha esse capacete aqui. Mad Max. Bom, chegamos no comerciante. É só falar com ele. Aliás, esse aqui é um dos comerciantes mais legais que a gente já veio. É o Hacked. Tá, beleza. Eu não quero missão tu agora, mas eu quero ver o que você tem pra vender. Peitoral de aço. Cara, ele vende um sedãzão. Night Vision. Diagrama de drone. Não, não, não. Não, não, não. Munição também não. Ele vende um sedã por 106 mil dólares. Tá barato, né? Barricada de estrada dominada. Possui bateria interna para gerar energia suficiente para manter as luzes acesas. Cara, eu vou pegar só mim. Pelo meme. Modificação de tanque de gasolina reserva de veículo. Aumenta em 50% o armazenamento de combustível do veículo com esta modificação. 2 mil. Acho que não vale não, né, cara? Não vale não, vale não. É só um tanque extra. Não significa que tem mais gasolina, sacou? Depois do fim do mês vem o cartão estourado e não sabe onde gastou. Pois é, tá vendo só? E tem outro cara aqui. Que é maneiro esse comerciante aqui, ó. Ryan. Minibike, olha aí. 17 mil a minibikezinha. Diagrama de forja, já sei. Caralho, o cara me xingou. O cara me xingou. Que isso, meu irmão? O cara pior do que o outro. Alguém manjou o que ele falou aí? Alguém manjou o que ele falou? Inglês? Eu não vou falar agora, não. Olha aí, eu vou falar. Vamos botar o microfone aqui. Ele me chamou de... Foi isso que ele me xingou, cara. Do nada. Eu achava ele maneiro. Eu achava ele maneiro. Tchau. Bora botar pro comerciante, cidade. Fulgado? Fulgado. Agora tá Mad Max, que se tirou a camisa. Agora virou Mad Max. Agora virou Mad Max. Hã? Agora virou. Agora virou Mad Max. Acho que se que dá pra controlar o scroll aqui, diminuir o zoom, ó. O scroll dá zoom e tira zoom. Bora. Agora na neve. Já bota a roupa de novo. Vamos pegar o xisto? O xisto, ele aparece como a... Que cor aqui no mapa? Meio assim. Vamos garantir um xistozinho. Mais gasolina. Aqui, ó. Vamos pegar um xisto. Vou marcar aqui no mapa. xisto. Tem alguém chegando aí. Só me falta falar que é Samara. filha da... Filha da... É tu? Não vai chamar teus amigos, não, cara. Não vai chamar teus amigos, não, cara. Subiu. Tira... Cara, tô que nem aquelas escadas do... Caraca. Tô me sentindo, sabe o quê? Aquelas escadas de palhaço. Escadas de palhaço que o cara bota em uma escada e sobe na outra. Sobe na outra, sobe na outra, tá ligado? Caraca, que doideira. Quanto xistozinho já pegou aqui, já? 147 dividido por 20. Dá pra fazer 7 galões. Dá 7 vezes 20, 140 litros. Tá legal por enquanto. Bora. Agora é seguir reto pra cá. Ó, vou fazer um desafio. Vamos nos meter no meio da estrada. Vamos botar a linha reta. Porque antes com o carro não dá. Mas com a moto vai dar. Vai. Um carro não dá pra fazer isso. Agora dá, ó. Pra ir cortando. Dá pra se meter por aqui, ó. No meio das cercas. Ai, caraca. Eu já falei... Corre. Caralho. Minha moto, porra. Que isso, meu irmão? É, isso é o perigo da moto, né? Acabaram de ver o perigo da moto. Se atacado, puxava ali. Na vida real, os caras que... Sai de moto. Ainda mais no Brasil, né? Os caras saem de moto. Aí, ele já olha aquele virada caramela olhando pra ele. Montando na moto. O cara vai e senta na moto. Aí tá os cachorros olhando sempre ele na rua, assim, ó. Paradinho. O cara liga a moto. Os cachorros já levantam. Vai se disfarçar. Vai se alongar. Os cachorros começam a se alongar. E chega perto. Aí o cara... Começa... Bota a primeira. E acelera. No que ele acelera, a cachorrada vai pra cima dele. Pegando. Aí ele para a moto. Aí tudo para. Na vida real é assim. Aqui no jogo é javali. Então, o javali é o cachorro do Seven Days. Então, quem apoia a criação de javali aí no jogo? Digita eu. Que maneirinho isso aqui, cara. Ih, dá pra pegar isso? Não. Pera, 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 pera. Vocês viram que acabou de... Vocês viram que eu acabei de pegar? Vocês estão... Não, para. Vai dizer que aqui também dá pra fazer isso? Quê? Rodas centrais do reboque plataforma. Caraca, meu irmão. Eu peguei... Eu peguei um reboque na mão. Você tem noção do que eu fiz? Peguei um reboque na mão. Ih. Que loucura é essa, galera? E remontou perfeita. Pô, eu sou um assassino, né? Eu tô matando javali, matando coelho, matando galinha. Caraca, velho. Já reparou que... Agora é uma reflexão. A maioria dos jogos que a gente joga... A gente é o herói, né? Certo ou errado? A maioria dos jogos que a gente joga, a gente é herói, né? Aí... Desmonta pra ver se vem em roda. Vamos ver se desmontar. Vamos desmontar. Deixa eu pegar ele na mão primeiro. A maioria dos jogos que a gente joga, a gente não é herói, não? Vamos lá, então. Mario, pra vocês. Não dá pra desmontar assim. Mario. Mario é herói? Ou Mario é vilão? Vilão. O cara mata a taruga que anda pelo mapa. Pois é. É essa reflexão que eu queria trazer. Pra vocês aí, galera. Tá todo mundo ali na paz. Tranquilão. O cara chega matando geral. Por simples prazer. Às vezes o bicho tá do outro lado. Tu não precisa nem passar por ele. Já chega matando. Já chega pisando. E vocês batem palma pra isso, cara. Arruinando a infância de geral. Inclusive é minha. Olha isso, cara. Mario é o vilão. Do Bowser. Que é uma tartaruga. Ele quer buscar a justiça. E parar o Mario. E tá matando tartaruga pra poder impressionar a princesa. E disputa poder com o irmão dele. E ainda grita. E ainda comemora quando mato. Uhul. 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 E ainda mata e ainda fala. Sou eu. Mario. É, galera. Não queria... Não queria dizer isso, não. Não queria estragar a brincadeira de vocês aí, não. Uhul. É eu, Mario. Vamos embora. Fazer a missão. Cara, olha só. Eu fui daquele camarada lá de moto. Ele me xingou. Não vim aqui, desfimado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar pra ele toda a informação que ele falou pra mim. Tá? É o seguinte. Ele mandou você ir pra... E falou que você é um grande filho. Tá? É isso que eu queria falar pra você. Não trabalhei. Matar zumbi. Salão da Zoe. Vamos pro salão da Zoe agora. Ele pediu pra abrir a rota comercial com o cara. Eu abri. O cara foi daquele jeito. Tô sendo sincero com ele. Cara, essa da roda do carro foi uma parada que eu fiquei extremamente... Surpreso. Era mesmo. Fiquei extremamente surpreso. Porque a gente precisa de quatro rodas pra reparar um carro. Então já adiantou muito. Falta só o aço. Excelente. Excelente. Temos seis rodas agora. A barricada de... Estrada. Quero colocar ela aqui, ó. Na frente. Da nossa casa. Escreto Road Closed. Ela tem luzinha. Que maneiro. Ó. Legal. Bom. E aí agora... Tem uma coisa aqui na van. Na motocicleta. Dá pra pegar? Gasolina, o xisto. Beleza. Tá. Tem que fazer a Forja 2 também. Mas eu quero fazer mais uma missão. Pra matar zumbi. Vamos guardar os recursos que nós temos aqui. Posso reciclar. Home. O zumbi tá batendo na porta ali. Tá legal ou não, zumbi? Vambora, hein? Passa o milho pra lá. O latão pra cá também. A areia. Beleza. Aqui a geladeira protegendo o acesso. Ele tá batendo na outra geladeira. Isso tá acontecendo. É. Quebrou a geladeira. Que filha da mãe. Quebrou a geladeira. Quebrou a geladeira, cara? Tá indo pra onde? Levanta. Quebrou a geladeira. Vou ter que colocar isso... Fechar isso de algum jeito que... Fique legal. Será que dá? Pra meter aqui dentro? Caraca, na moral. Porta reciclada. É isso aí, galera. Pessoal ligado na sustentabilidade. Boa. Peraí, porra. Assim que tem que ser. Não é porque o mundo acabou... Que você vai querer que o mundo acabe duas vezes, né, mano? Afinal de contas, você já viu o mundo acabando. Vai querer que o mundo acabe de novo. Tem que preservar, porra. Vamos lá. Vamos fazer a missão. Enquete rápida com vocês agora. Fica curioso. Quem separa lixo na tua casa aí? Tu separa o lixo de plástico, papel e orgânico? Ou não? Tu separa? Tem aonde você mora esse tipo de coleta? Põe tudo junto. No Brasil eu não fazia não, cara. Mas aqui, quando eu vim pra Portugal já, sempre teve aqui a coleta. Aí separem plástico, orgânico e papel. Plástico e metal junto, né? Nem todo lugar do Brasil tem ensalinhamento básico pra ter isso aí, né? Junto tudo, joga no quintal do vizinho. Ah, tu combinou com ele que ele faz a coleta seletiva pra você? É isso? Tu é seletivo mesmo, hein, cara? Tu tá aqui no vizinho? É seletivo mesmo essa coleta aí? Deve ter alguma coisa aí com esse vizinho. Ah, tem um saco. Olha, um capacete de sucata. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, zumbi. Pera aí. Ai, o que que é isso aqui? Olha esse capacete de sucata nível A. Ele tem resistência contra a infecção também. Melhor ainda. É que é feioso. Bota modificação. Ah, eu posso beber água suja, tá, galera? Agora que eu me liguei. Aqui é no caminho da livraria, hein? Cadê livraria? Tá por aqui. Zoe Saloon. Salão da Zoe. Cadê a Zoe? Eita, caraca! Uau! Vambora, galera. Lavei ele. Limpa a área. Livro. Abafador. Modificação de abafador. Opa! O que que você tá fazendo aí dentro? Dá minha flecha de volta, por favor. Com licença. Opa! Vambora, ui, estranho. Você tá ouvindo um barulho estranho? Tipo de lobo Um rosnado Olha aqui, olha aqui, olha aqui Onde tem Eu tô ouvindo um rosnado muito grande Opa Falei Nossa, lobo viu Esse bicho é muito forte Muito forte Foi ele que matou a gente a última vez Tem mais, hein Minha nossa O burro Segura Vai quebrando então Vai quebrando aí Livro É diagrama de fazer gesso Bom Chegou É um feroz Aí, meu irmão Livro Grelha Vou pegar aqui O que tem Antes de sair Dinheiro Buscas de jornada É isso? Que livro é esse? De skill Cafeteirinha Pega um cafezinho pra gente Coffee break Pega isso aqui Tem monitor? Se alguém vir monitor Me avisa TV Aí, ó Já tá falando TV, TV Cadê a TV? Boa Preciso de LCD Pra fazer Vocês viram TV? Onde? Meu Deus Vem Pula Oh, louco Nossa Não para de vir zumbi Olha, achamos um ácido Lembrando que eu tô com um saqueador soltudo agora do nível máximo É, diagrama de perneira de aço Muito bom Na sala, é? Onde vocês viram a TV? Ali Obrigado Boa Quem veio a LCD? Que pena Vamos lá Vou botar esses zumbis aqui Antes que eles... Peguem por trás Volta Mais uma lixeira que eu pegar depois Tem uma caixa aqui pra pegar Foi tudo? Tem mais zumbi ali Opa Faltou você, né? Indicamento Uma perneira de couro Não Nossa, tá melhor Flecha de ferro Esse painel solar seria interessante Ter como pegar na mão Mas não dá Não dá pegar ele Vamos desmontá-lo Ele só vai dar ferro, né? Podia dar outras paradas Podia dar... Isso aí Um tesla Aprendeu arqueiria com o Link? Ah, sim O Link é outro vilão E tá sempre matando geral Fingindo que é o herói Reparou É sempre uma desculpa Ah, eu quero salvar a princesa Aí mata uma caralhada de gente Tudo pra poder Ter uma noite no Outback Tudo O cara faz de tudo Pra poder conquistar a princesa Faltou? Matou? Matou geral? Matou? Matou? Ok Deixa eu pular aqui De boa Aham Beleza, galera Opa Inclusive Deixa eu só fazer uma coisa aqui Esse aqui dá polímero de sucata Não dá? É, pra reparar a nossa arma Esse aqui também dá polímero Não dá? Lixeira, não dá? Polímero Eu achava que lixeira dava polímero Tá Perfeito Olha só O que você tá fazendo na minha moto? Batei a onça Com uma flechada só, cara Vou pegar a lixeira grande Eu peguei Peguei Foca na moto agora as coisas pesadas Não cabe mais nada Tem um espaço pequeno na moto Reparou? Tudo bem Serviu já pro seu propósito Por enquanto Vamos ali pegar O... Onde é que tá a livraria mesmo? Ali tem um hotel Não, hotel Vou pegar essa lixeira aqui pra gente Pra usar de proteção na base Vai ser interessante, né? Onde é que eu marquei a livraria? Tá aqui na frente Vamos embora na livraria? Esse container é a melhor proteção pra base É uma das melhores que tem Vou pegar a primeira loja de sign Crack a book Vamos limpar essa livraria também Aproveitar O caminho Eu queria saber Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não? Tem ninguém? Duvido muito Vamos ver Tem alguém aí? Ah, Darlene Sabia Foi Chegando aí, galera Bom, beleza Vamos lá A vendedora Vê atender o cliente Só que a vendedora Tá um pouco diferente, né? O vendedor Tá um pouco diferente O cliente também é outro Novos tempos Apocalipse zumbi Boa tarde, Darlene Vai fazer live de sexta-feira 13 Na sexta-feira 13 Caraca, velho Tu me deu até uma boa ideia Lembrar os velhos tempos Sexta-feira 13 Na sexta-feira 13 Esse jogo existe ainda? Vamos Bora, The Rock Resiste, joga com os amigos Mas ir pra achar lobby Sem ter amigos Tipo, com gringos aleatórios Poucos livros estão vindo Olha o ácido aí Boa Receita de óleo Dinheiro Money A bolsa com o jindim Pegar essa água 13 horas Se você fizer 13 Caraca, tá louco, né? Opa Imagina Opa Vambora, irmão Ele deu uma porrada no chão Doido Como é que faz isso? Água da privada E do bebedouro Que tá aqui há 7 anos Você tomaria? Todo mundo tomaria essa água Obviamente Temos aqui Curativo de primeiro socorro Mais algum livro aqui Tudo Opa Policial Oh, essa me mou Ah, essa Cheio de mesa aqui Com livro, é boa Uma papelada, né Olha, diagrama de modificação De pé Legal Vou pegar essa garrafa De plástico Vou jogar Diablo Imortal Que lança dia 2, qual vai ser a diferença Esse Diablo com os outros Paulo Acho Diablo maneiro Só não gosto muito da mecânica De controle É um pouco exaustivo Com o mouse, com o controle é melhor Com o controle fica melhor Tá clicando o tempo todo Pra andar, pra atacar No teclado Olha aí, kit de remédio Proveto, legal Monitor, LCD Não veio LCD Não acredito Arrombar isso aqui Vamos Olha aí, bom dia Pera aí Oh, porra Brincadeira, né Tá ligado aqui nos zumbis, rápido Vamos pegar esse livro logo Olha aí, grande roubo Mais joia, ferimento e patologias Aumenta a cura Mais um skill, vamos prender isso também Caraca, galera Olha esse porrete, peraí Ele é melhor Mas ele custa mais vigor Ele é melhor do que o cacetete Nossa, 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 nossa Só acho que o cacetete é mais legal Esse é o cacetete é mais legal Vou pegar essa carne aqui Vou pegar mais um zumbi Amar rápido O cacete também não chegou Vou pegar essa LCD aqui pra gente Pô, não veio a LCD, cara Tá de brincadeira Diagrama de porta de proteção deslizante Pô Essa porta parece ser muito forte Diagrama de braçadeira de estrutura Interessantíssimo Muito interessante Essa porta Tem muita coisa de crafting A gente não pegou nesse mod Porque tem muita coisa pra frente Late game Olha aí que a gente acabou de pegar Diagrama da M60 Simplesmente uma das melhores armas Para lua de sangue Temos que aprender isso aqui Ou achar uma O que eu posso reciclar aqui? Pera aí Livros Artes de ferimento de patologia Pra aprender mais sobre cura E ferimentos Interessantes Aqui é papel Mais alguma coisa aqui Que eu peguei Foi tudo Aqui a saída Aqui atrás tem mais coisa interessante também Não vamos esquecer disso não Não vamos esquecer disso aqui não Opa Da onde? Boa Cadê minha comida? Fala aí Decovilão 11 Beleza Tamo junto Quantos meses você tá? Subi Só pra você clicar no ícone Do extintivo lá Você consegue ver aí Quantos meses tá? O rosto no caso São 6 meses Com muito peso Eu tenho que começar A desovar alguma coisa aqui Essa bancada Tá pesando demais Essa bancada aqui Tão pesando 20 quilos Cara Onde que eu deixei minha moto? Do outro lado Sabe por que a gente tá muito pesado? Aí você se pergunta Pô, mas você veio na livraria Tu tá pesado? Sabe por que? Porque conhecimento pesa Tão mal Tava falando Tem parado aí Relaxa Relaxa Tudo bem Tranquilo Bora avançar Vamos lá Alô Tem alguns zumbi aqui em cima Já foi tudo já? Eu não acredito Acabei de falar A M60 é a melhor de todas Olha quem a gente acabou De encontrar Meu irmão Olha quem a gente acabou De encontrar Simplesmente Uma das melhores armas Se não a melhor Para a lua de sangue Se não a melhor Para a lua de sangue Produção Pronto Foi tudo aqui Pesado pra caraca A gente não consegue nem andar direito Deixa eu mutar rapidinho aqui galera Que a produtora tá me chamando Acho que vai ser a hora Mutado Mutei Mutei Olha Da próxima vez Você não bota tanto na cara Se não a M60 A galera vai achar que Tá tudo combinado Nosso plano é sempre Deixar a parada Ser mais natural possível A próxima vez E uma roxa ainda Épica? Não Era pra deixar No próximo episódio E tal Numa caixa aleatória Mas tudo bem Passa dessa vez Vou desmultar aqui Tá galera Tava mutado aqui Tava falando com a produção Na live Nada demais Coisa de Ai caraca Quase quebrou a perna Bora Bota as paradas aqui Dentro da moto Não tem espaço ainda Tem que ter Pô Calma lá Muito bem galera Vamos voltar agora Pro Bora voltar agora Pro nosso comerciante Lá Cadê ele? Tá pra cá Vai Não me ataca Foi bom hein Abri uma rota comercial Pro cara Agora a gente Tá indo fazer mais missão Com muito conhecimento A M60 Incrível Parece que fez amizade Com o desenvolvedor Tá tudo combinado Nossa Toma porrada Na moto direto Nossa Me arranharam Que filha da mãe Me arranhou mesmo Cara Me arranhou mesmo Vamos testar Vem cá Curtiram? Tiro Bom né 762 Agora não vou nem mais usar a K47 Não tem porquê Eu falei lixo reciclado Mas aqui Eu pensei que era lixeira No jornal Estamos pesados A moto já nem anda mais rápido Aproveitando E ela fica muito pesada Pra fazer as curvas A nossa próxima lua de sangue Será aqui Nessa fábrica de gasolina Só que Ué é aqui? É aqui? Não peraí É na fábrica de gasolina Do outro lado Para o lado mesmo Tinha uma torre Peraí Ali É no reservatório Vai ser aqui A nossa próxima lua de sangue Galera Só pra mostrar pra vocês Tá vendo Essa torre aqui? Eu vou tirar Essa escada Isso aqui é aço Olha Isso aqui é concreto Eu vou Subir Eu vou quebrar essa escada Eu vou Ficar aqui em cima E os zumbis vão tentar vir Por baixo E se eles quebrarem Alguma coisa Eu venho aqui E fico aqui O que você acha? Inclusive hoje Foi o vídeo Foi o vídeo de ontem, né? Ou foi hoje? Foi de ontem Que a gente encontrou Essa fábrica aqui, tá? Acho que é uma boa ideia, galera Posso ficar aqui? Começo aqui no round one Aqui Matando zumbis Depois Depois a gente sobe Vai ficar interessante Talvez Mais uma lixeira aqui A gente pode fechar as entradas Com lixeira Que é legal Dá pra reforçar A base da torre Com É Lata de lixo Verdade Então vai ser aqui A nossa base Lua de sangue A outra Coloca a fogueira Coloca a fogueira No chão Que os zumbis Pegam fogo Pega fogo Aqui É igual o zomboide Esse mod É muito bom Muito E chegamos na base Hein, galera Vou botar isso aqui dentro Da Essa lixeira aqui Vou pôr de proteção Aqui dentro Da casa Assim, ó Ó Já fechamos ali Uma entrada Agora a outra aqui Também tá Fechada Agora falta fechar Outro acesso Que aí os zumbis Já não Não querem Saber de muita coisa Ó Ó E fecha aqui Selei as principais Agora eles vão tentar Talvez pela janela Vou botar aqui na janela Espera aí Ferro Ah É moldura É a moldura Da janela É isso Deve ser Pronto Perfeito Lixo aqui Fechando Ah Tem que fechar ali Calma aí Lixo fechando as entradas Perfeito Perfeito É isso aí Caraca Que isso Olha essa horda Ei Estou aqui Galera Chega aí Vamos deixar Essa M60 Com vocês O que está fazendo aqui O que está fazendo aqui E aí E aí Curtiram a M60 Boa né Boa demais Boa Demais Gostei 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 dela Vai ser minha arma Para dor de sangue Estava testando aqui Se ela estava boa Nesse mod Também está Esse aqui A gente vai quebrar Estou achando Olha só Tem água aqui Deixa eu pegar essa água Antes que se perca Não é horda É pega Pega É uma mini É uma mini horda Que caminha Nesse mod Tem isso Mais uma Usando Igual Usando Beleza Galera Então Depois eu vou reformar Essa parte aqui Do meu zaninho Paz está criada Falta fazer Algumas fornalhas Novas Estamos com Muita Coisa Muita Coisa Guarda tudo Eu fui no comerciante Ainda Não voltei nele Volta nele Principal Deixa a gasolina Nela Isso aqui também Dá pra travar? Não Podia ter como travar As coisas ali Estrada fechada Road Closet Liga Nem precisava ter ele de moto Pra cá, né? Preguiça Preguiça Do caramba Gostar a gasolina Pra isso Vamos lá, cara Pisa a missão Lá pra tu Munição Agulha e linha Não deixe isso A sua mão Hum Hum Eu não sei qual livro Que eu tenho Que eu não tenho Eu vou pegar Munição De Eu vou pegar Agulha e linha Ok Ok Mais um trabalho Descobrimento enterrado Matar zumbi Matar zumbi também é legal É uma casa moderna 13 O outro é onde? Buscar? O rancho? Não, eu vou fazer um trabalho de matar zumbi Boa Tem alguma coisa nova Pra vender Pra comprar Não, o carro da polícia É 156 mil É isso Tá Beleza Tô de bola Vamos fechar mais alguma Mais um acesso aqui Dos zumbis Dá pra não perder o costume Mas onde é que eu botei o Os Os containers Vocês viram onde eu botei? Foi aqui, né? Container não É os lixões É a nossa proteção máxima Esses lixões são muito bons Eu posso fechar agora a entrada Mais uma dessa Beleza A entrada aqui não tem jeito Fica assim Aqui é a janela Mas eles não estão quebrando ali Estavam quebrando aqui atrás Pelo outro lado Aqui seria legal botar mais uma Ah, eu posso fazer o seguinte Posso pegar essa churrasqueira Posso colocá-la aqui também, ó Travou também mais uma entrada Ha, galera Bingo Eles podem tentar quebrar aqui agora Tô achando, hein Ei, mais uma lixeira aqui Tá legal? É isso, galera Vamos seguir agora Pro dia 34 Falta mais de 34 do inteiro Tem 5 lua de sangue, hein 5 lua de sangue Vamos fazer a gasolina Vamos fazer a missão do comerciante Vamos ver a parte ali Da nossa lua de sangue Onde a gente vai passar agora Essa torre nova Então praticamente é cada lua de sangue Passando num lugar diferente Reparou? Exceto as duas primeiras As três primeiras Interessante esse sistema do jogo Onde a construção é mais complicada, né E vamos fazer mais caixa Vamos fazer as forges E liberar todo o conhecimento Beleza, galera? Vamos fazer as forges Vamos fazer as forges E aí